e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo diferenciado aí no canal um vídeo ajuda aí para quem está encontrando problemas aí com o foco do celular lg g5 especialmente uma solução aí pra vocês que estão com esse problema e não consegue resolver de jeito nenhum então vou mostrar o método que eu arranjei aqui para resolver aqui que é a troca né vou mostrar primeiro como que estava ficando a câmera que eu já postei uns vídeos utilizando a câmera que onde o foco ela começa a desfocar sozinho com tremula vou colocar um pedacinho aí depois eu volto filmando como minha câmera ficou agora embaçada ficou embaçada não tem mais ajuste de foco do meu celular lg g5 tá então vê aí ó olha aqui ó esse aqui é o meu monitor minha câmera tá com um foco horrível deixa eu tentar focar mais ou menos aqui aí nem que fique ruim a imagem só para vocês verem tá eu vou tentar focar o meu monitor aqui ó então esse monitor já é um monitor bem antigo ele né o da da osse ou meu deus até eu deixa eu tentar arrumar esse foco aqui e agora eu tô gravando com a imagem de como tá agora a câmera né nesse momento tá está aqui no aparelho tá embaçada de perto você ainda consegue ver nítido mas quando ver um objeto de longe deixa eu demonstrar aqui melhor aqui ó eu não sei nem se tá pegando meu rosto olha só de longe ó tudo embaçado não adianta não adianta reinstalar o desativar o a câmera no aplicativo não adianta fazer master reset reset restauração de fábrica não adianta que o problema no meu caso aqui foi a câmera mesmo quando chega perto fica nítido olha só bem nítido só assim só quando tá perto essa é a câmera principal aquela do olho de peixe tá boa aquela que tem um zoom essa daqui é a outra câmera aquela estilo gopro que eu ativei agora essa tá normal a câmera principal que é de alta definição essa aqui ó que fica embaçada tudo não focaliza não focaliza nada então eu vou mostrar aqui para vocês que eu comprei uma nova câmera uma nova câmera assim ó vou filmar aqui com outro celular lg g3 aqui que é melhor porque essa daqui quando dá sem foco eu vou demonstrar como é que eu vou fazer então vamos trocar aqui a câmera agora aqui com lg g3 filmando aqui ó olha só que o meu celular lg g5 certo e eu comprei aqui a nova lentezinha que a lente do lado você segurando o celular do lado direito assim ó a lente do lado direito ao contrário é do lado esquerdo essa daqui ó tá essa daqui é a do olho de peixe e essa daqui é normal ela dá um zoom então tá aqui ó eu comprei aqui no mercado livre tá deixou veio direitinho aqui eles me enviaram direitinho tem que ver o nome aqui do pessoal é romersel distribuidora romersel distribuidora tem uma loja o cara tem uma reputação boa né então olha aqui ó vem bem embaladinho bacaninha deixa eu ver se a iluminação tá boa mexer com a mão ó e olha ele aqui ó novinho o meu lg g5 é aquele o se lg g5 se h840 mais o a câmera serve para todos os modelos de lg muita gente não sabe né porque lá no link dele só tava lg g5 h850 mais essa daqui é universal serve para todos do 840 até 50 60 70 80 serve em todos deixa eu tentar abrir aqui eu tô com o pé no chão aqui já para tirar descarga elétrica do corpo para evitar qualquer tipo de choque térmico aí ó algo que vai danificar mas tentar soltar aqui o negócio tá complicado peraí pronto consegui posicionar aqui mais ou menos ó a camerazinha bacaninha olha só como que ela vem com a com a proteção né ó de plástico bem legal então é o mesmo modelo ó tá o plug e tudo ó veio até o adesivozinho aqui ó apesar que não tem muito perigo de pegar não se pegando nas partes plásticas aqui nas laterais olha aí ó e aqui a câmera do celular tenta mostrar aqui ó e deixa eu ver se eu consigo focar e aí e bater na tela aqui no ponto onde eu quero focar olha só zerado zerado ó e aí não vou encostar o dedo de jeito nenhum colocar a proteção aqui ó e fazer a troca algo algo bacana desse celular LG G5 é a forma de desmontar ele é muito fácil desmontar ele para fazer a troca deixa eu desligar ele aqui ó vou precisar apenas de um cartão qualquer ou uma paleta de celular ou qualquer coisa uma chave philips bem fininha deixa eu ver aqui né como vocês viram tá filmando embaçado desliguei o celular retirar o módulo aqui da bateria que tem que apertar já empurra para fora tá deixar a câmera aqui de lado remover o chip não olha como é fácil isso aqui LG G5 ó remover o chip tem que empurrar aqui igual o iPhone aqui ó eles copiaram o iPhone eita que voou o chip para tudo quanto é lado aqui um chip que eu tenho aqui já há mais de 13 anos sem pôr crédito vou guardar essa agulha tá aqui tem dois parafusinhos philips só soltar eles soltar os dois parafusos philips eita vem aqui tanto LG G3, G4 e G5 são uns... eu acho muito top a câmera deles são muito boas só o LG G6 que não vem com a câmera boa igual do LG G5 mas olha aí o cartão ou algo duro assim igual cartão ou paleta de tocar violão ou guitarra ó vocês tem que pegar aqui ó tenta enfiar por aqui ó para poder dar uma levantada de fora a fora ó olha só que bacana facinho ó tenta dar uma levantada aqui por baixo não tem erro vai levar não precisa dobrar o cartão para o lado é só ir levando ó e tira o cartão ó ele já despregou aqui dos lados as travinhas do outro lado ó você empurra o além para o lado só puxar para o lado ó puxa para lá e levanta ó porque ele vai continuar preso aqui na trás aqui ó ele encaixa aqui dentro ó ele desencaixou ó levanta na hora de encaixar desce aqui em cima primeiro deixa eu tentar aqui focar ó desce aqui em cima primeiro e trava ó levantou coloca de cabeça para baixo aqui ó para não pegar poeira e olha aí a câmera aí o Benedito né como eu disse eu já tinha feito de tudo todos os testes antes né desinstalei o aplicativo o pessoal fala ensina né net mas não tem jeito tem que trocar ele bacana que é ele tem os módulos os os componentes eletrônicos direto na câmera aqui ó levantou a travinha aqui ó descola ele que tá colado aqui levantou ó acabou saiu olha aí que beleza ó dois palitos a colinha dele original o outro não vem ó então provavelmente deixa eu mostrar para vocês que eu não sei se alguém mostra deixa eu tentar focar focou ele tem um imãzinho aqui olha só aí sim ele balança tá vendo ele balança tá vendo pro lado pro outro ele tem um imã que não deixa é que o reflexo da lâmpada aqui deixa eu ver ele sobe e desce ó olha aí como já tá zoado mesmo essa câmera aqui ó ele sobe e desce para ajustar o zoom né automático porque isso aqui trabalha demais toda vez que você dá um toque na câmera isso aqui vai trabalhar até ajustar eu esqueci de mostrar o sensor a luz do sensor como isso aqui tá com defeito a luz do sensor ele fica ligada direto o sensor infravermelho daqui que tem aqui ele fica ligado direto ele não fica piscando o certo é ficar piscando porque tá com problema nesses chips aqui dele aqui ó alguma coisa aconteceu bom isso aqui já era agora com todo cuidado do mundo vamos colocar o outro aqui ó sem pegar muito né tô até com o pé no chão aqui para evitar qualquer descarga elétrica do meu corpo deixa eu tentar centralizar aqui na câmera não tem erro não ó olha que coisa fácil ó olha encaixou plugou já é o senhor eu não se eu tivesse empoeirado muito aqui até passaria um cotonete mas eu não vou arriscar não porque eu não tô vendo muita poeira só soprar mesmo e vou ligar se não tiver nenhum aterfato na câmera eu vou deixar nada aqui como eu já sei abrir né conectou tá limpo também ó como eu falei encaixa aqui em cima primeiro apertou de um lado apertou do outro já era tá pronto olha sei lá mais fácil de mexer esse daqui esse daqui é muito mais fácil o lg g3 é muito mais complicado do que esse aqui o g4 nunca mexi mas esse aqui o g5 é muito fácil de mexer colocar o chip aqui de novo aproveitar pra mim aproveitar pra mim uma gambiarra que eu tive que fazer aqui pra poder adaptar esse chip maldito todo picotado pronto conecta conecta um módulo da bateria liga o bicho aí vamos testar a câmera apesar que eu esqueci de colocar os dois parafusinho mas eu como eu vou testar né qualquer coisa eu já mexo o importante é testar deixa eu passar um pano isso aqui tá engordurado é desbloquear deixa eu limpar aqui o danado tá muito sujo acho que tá saindo a sujeira deixa eu ver deixa eu ver já dá pra ver alguma coisa aqui película de vidro dele película de vidro dele ele é curvo aqui nas bordas só vai só desse ponto aqui ó até aqui ao final o pessoal acha difícil de encontrar a película de vidro? tem própria pra ele agora iniciar a câmera aqui ó aí eu vou ter que começar a gravar com ele ó mas olha só de perto deixa eu ver aqui tem um reflexo do da luz aqui com certo eu vou gravar com ele né mas é só tenho ele ó mas já dá pra ver ó ó de longe ó você consegue ver nítido já era agora eu vou passar pra ele a gravação então vamos lá olha aí olha aí a câmera a luz dele o flash dele ó totalmente diferente do LG G3 né a câmera é bem superior do LG G3 que eu tava gravando aqui agorinha ó olha o sensorzinho ó piscando ó ele fica assim do LG G5 ó quando ele tava com a câmera que não focava ficava aceso direto ele não piscasa mas agora ó deixa eu colocar ele na frente do bacaninha o sensorzinho aqui ó o flash do sensor infravermelho o LG G5 é a mesma coisa então aí ó movimento rápido quando você movimenta rápido ele trabalha rapidinho a câmera ó muito bacaninha ó perfeito original tá essa câmera original do jeito que vocês estão vendo aí a qualidade ah eu vou alterar pra câmera olho de peixe ó da GoPro olha só ela dá um zoom que ela captura tudo no ângulo de 90 e poucos grados se eu não estiver enganado é isso mas a principal é essa outra ó essa essa daqui que é a HD ó você vê tudo de perto tá e o mais bacana ó olha o quanto que eu paguei exatamente ela ó apenas 95 reais no mercado livre baratinho vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês poderem estarem vendo melhor tá tem o link da loja deles também aqui ó que é o mesmo preço que é o home sale distribuidora eu tentei entrar aqui mas eu vou deixar na descrição tem a lojinha deles aqui ó só que eu não consegui hein vamos ver o Facebook deles tá componentes eletrônico deixa eu fechar aqui ó tudo pra celular ó vou deixar aí o link direto porque como deu certo e é o mais barato no mercado livre eu achei eu tava pesquisando do LG G5 H840 cadê eu tava pesquisando aqui ó cadê eu tava pesquisando aqui ó cadê eu tava pesquisando aqui ó tava aqui ó LG G5 G5 H840 só que olha o preço dos outros ó cadê o menor preço aí desce cadê olha só 150 pau tá louco 160 e é o modelo 400 e e os modelos que ele tem ó é do 840 já pula pro 60 e o 30 aqui ó não tem marcado 150 eles não sabem que todos os modelos são os mesmos tá ó e vem sem proteção parece hein porque ó não tem nem a capinha de acrílico não tem nada ó aí já pula ó já aumenta os valores cai de novo com menor valor na pesquisa ó 150 pau tá louco por esse valor imagine se você for deixar o aparelho pra consertar na assistência técnica imagina eu achei ele aqui porque eu pesquisei muito muito fui até umas últimas páginas olha só até achar aqui uma câmera ó tem módulo pra mim uma LG G5 é muito bom mano tô muito satisfeito a câmera como eu uso muito 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 bastante né ó até sumiu aqui ó não dá nem pra achar porque eu coloquei 840 aqui em cima ó né e ele colocou ó no link dele lá dá 850 ó vou tirar isso aqui ó vou deixar só LG G5 mesmo assim ó aparece outros mais caro ainda ó 170 pau e o dele com frete express pra chegar em 2, 3 dias vem dar no total 130 reais dependendo de ser moda muito mais barato né o cara tem cadê o cara tem boa reputação mercado Lidl um dos melhores 4 mil e cacetada de vendas eu falei não se tiver uma reclamação ou outra nem 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 ligam tem 15 ruins pra 400 e cacetada bom pode melhor confiar eu confiei fiz as perguntas pra ele aí eu esperei ele responder só que quando eu fui ver aqui a reputação boa já fui comprando depois que eu avisei pra ele sem conto você é louco pagar 170 pau 150 não dá né e é isso aí galera vocês podem ver a câmera tá boa filmando a televisão direitinho só em filmar a televisão que é algo que ele tem que trabalhar com foco e o sensor muito né então você já imagina a lente da câmera indo pra frente e pra trás assim ó pra dar o foco imagina ela assim ó o tempo todo uma hora vai estragar né não tem como ainda mais eu que faço uns vídeos em 4K também com o celular tem gente que usa 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 foto foto usa 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 aí com pouco tempo já para de funcionar começa a esculação o aparelho mas ela não sabe que o trabalho que a lente tem a lente ótica tem é pra frente e pra trás é é demais também deixa ela cansada que nem vocês viram aí a minha minha foi ficando cansada não começou a ficar embaçando embaçando até que ela parou de vez e agora funcionando 100% ó eu vou me distanciando e vai ainda filma é uma beleza hein posso ligar o flash aqui de boa desligar ó vou bater uns pontos aqui da câmera pra ver ó ó na televisão aqui ó lá mantém o full hd a 60 fps que é assim a qualidade ó tava apenas no normal sem ser 60 a 30 eu acho que ele grava ó só pra finalizar o vídeo mesmo pra vocês verem a qualidade que fica tá vendo em full hd em full hd a 60 fps por segundo então ele grava com a qualidade um pouquinho melhor até ó e é isso aí galera beleza então então fui até a próxima tchau tchau